Olá a todos, eu sou Wesley Pontes, professor de língua portuguesa e redação aqui do Logos Concursos. E hoje eu estou aqui de uma forma mais rapidinha para dar para você algumas dicas sobre redação, especialmente para você que está aí se preparando para o concurso do Banco do Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre uma parte específica da tese para te dar uma colherzinha, te chamar uma pontadinha do curso de redação maravilhoso que nós estamos preparando. E antes de tudo eu gostaria, se você está me assistindo agora, dê um like nesse vídeo, dê sua observação aí ao final, se inscreva no nosso canal, porque agora, constantemente, nós vamos disponibilizar conteúdo para esse concurso que está aí às portas de sair. E claro, quem já começa antes já sai na frente dos demais. Beleza? Vamos falar de tese, que é uma parte dentro da contextualização. Vem para a aula que eu vou te dar algumas dicas de como elaborar essa parte tão fundamental do texto dissertativo. Acompanha aí comigo. A tese corresponde à frase do texto que traduz o seu ponto de vista ou a ideia principal que você defenderá. A tese é uma parte fundamental do texto dissertativo, porque é ela que vai dar origem a todo o restante. Ela, de fato, vai indicar o percurso a ser seguido. Continuando. Ela compreende um período objetivo e sintético. Quando fala período, aqui é o trecho, tá? Uma vez que essa ideia será esmiuçada na redação, para fins didáticos, adotaremos aqui o método de defesa, no qual se expõe a tese na introdução. Desse modo, a tese estará ao fim da introdução, sendo, literalmente, o último período deste parágrafo. O que que eu marcaria nesse trechinho aqui, que é fundamental para eu saber, Wesley, o que eu preciso para fazer uma boa tese? Ó, primeiro, ela traduz o ponto de vista, que é, inclusive, a pergunta que você faz para achar uma tese para o seu texto é o que eu acho. Te deram um tema de redação? O que eu acho sobre esse tema? Você vai encontrar a tese. Tirando, claro, as marcas de primeira pessoa do singular. Depois, período objetivo e sintético. Ela é curta. Por quê? Porque já vai ser explicada, já vai ser esmiuçada nos argumentos. Depois, no fim da introdução, apontando para o leitor o caminho para a leitura. Olha aqui. Aqui eu tenho uma representação fictícia de um texto. Tudo que está até aqui a contextualização. Olha a minha tese aqui, bonita, linda, visível, igual placa de motel na BR. Olha só. A tese, bem visível para você, para o seu corretor. Esse é o percurso que nós vamos adotar. Tá? Eu já te ensinei que achar a tese é perguntar para si mesmo o que eu acho. Agora eu quero te dar uma dica a mais. Quais os tipos de tese eu posso desenvolver? De que forma eu posso apresentar essa tese para o meu leitor? Vamos ver? Aí, sabe o que você faz? Escolha uma e treina. Treina aquele tipo de tese, vá fundo. Treina aquele modelo e mantenha um padrão para você mesmo. Um padrão com o qual você se identifica, para que a sua redação vai pegando uma caracterização sua. Vamos lá. Antes de mostrar esses tipos, eu quero fazer algumas observações. Para achar a tese, faça as seguintes perguntas. O que eu penso sobre isso? Qual a minha opinião a respeito desse tema? Eu já falei. Lembre-se, aqui faltou um dia, meus caros. Vamos colocar um dia aqui, ó. Regência verbal, hein? Então, lembre-se de que a tese deve estar coerente com a contextualização. Evite, portanto, fazer com que a tese pareça desconexa. Aqui, para mim, é fundamental. O corretor precisa compreender que daquela contextualização para a tese, há um link. Ele não pode perceber que houve, ou ter a sensação de que houve, uma parada abrupta de raciocínio, uma mudança abrupta de ritmo, ou de rumo de coerência. Ele precisa entender que a tese vai funcionar quase que uma conclusão da introdução. Quase que um desfecho da ideia iniciada lá na primeira linha. Depois, não se esqueça de que a tese sempre está conectada à introdução por um conectivo. Todas as teses que eu li com vocês nos slides das aulas de contextualização e todas as teses que eu vou ler para vocês nos próximos slides, elas iniciam com o conectivo. Aí você pergunta assim, mas, professor, qual o conectivo? Depende. Às vezes, a sua tese vai fazer uma oposição ao que está antes. É um tipo de conectivo. Às vezes, a sua tese vai concluir o raciocínio. É um tipo de conectivo. Às vezes, a sua tese é uma continuidade da ideia. É um tipo de conectivo. Eu não posso te dar um conectivo para você decorar, porque se no dia você decora e coloca um conectivo com valor semântico diferente do que ele deveria ter naquele contexto, você vai perder ponto. Porque decorou. Isso aqui não é uma ciência exata. Seja claro, se coloque no lugar do corretor, fazendo a si mesmo a seguinte pergunta. Por meio dessa tese, eu consigo saber previamente o caminho que será traçado nos parágrafos seguintes? Se coloque no lugar do seu corretor, olha a sua tese e diz. Ela está clara para quem não sabe as ideias que estão na minha cabeça. Isso tudo é fundamental para se pensar numa tese eficaz. bacana, né? Quantas dessas coisas você talvez nunca parou para refletir? E hoje nós estamos discutindo para tentar te ajudar a fazer um texto assertativo da melhor maneira, com a melhor qualidade possível. Beleza? Vamos ver as estratégias? Vamos. Vem comigo. Vem comigo. Ó, tese genérica. O nome já diz. Genérico vai lembrar algo generalizado. O que seria essa tese genérica? Se você tiver que anotar, coloca que a tese genérica é aquela que não aborda especificamente os argumentos que vão ser falados, porque ela deixa a ideia de um ponto de vista mais amplo. Vamos ver? Para facilitar para vocês, eu coloquei a tese dentro desses balõezinhos azuis. Vamos lá. Ó, o ornamento da vida está na forma como o país trata as suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. A tese está aqui. E aqui está a contextualização. Se vocês perceberam, a tese está cumprindo o que eu te ensinei agora mesmo. Final da introdução, um período só para ela, a tese é espaçosa, ela gosta de um cômodo só para ela. O conectivo ligando uma parte à outra, nesse caso, o conectivo de conclusão. E ela está clara com relação ao caminho a ser seguido. Esse autor falou o seguinte para você. Nós temos que ver como o excesso de publicidade contribui negativamente. Ele explicou qual é essa contribuição ou quais são? Não. Ele vai falar nos argumentos. Isso é uma tese genérica. Aí seria argumento 1, a contribuição negativa. Argumento 2, outra contribuição negativa. Pronto. Olha o texto nascendo. Olha o texto fazendo sentido. Olha a tese cumprindo o papel dela. Vamos ver mais um exemplo? Eu trouxe dois, óbvio. Ó. A propaganda é a principal arma das grandes empresas. Disseminada em todos os meios de comunicação, a ampla visibilidade publicitária atinge seu principal objetivo. Expor um produto e explicar sua respectiva função. Agora, olha a tese. No entanto, essa mesma função é distorcida por anúncios apelativos que transformam em sinônimos o prazer e a compra atingindo principalmente as crianças. A opinião desse autor é de que a propaganda transforma prazer e compra em sinônimo. A propaganda associa, compra automaticamente a prazer. Agora, como ela faz isso? Por que ela faz isso? Quem faz isso? A consequência disso é lá embaixo. Isso é uma tese genérica. A tese genérica é aquela que passa o pirulito na boca da criança e fala, uop, me devolve. Continua lendo pra você saborear melhor. Beleza? Como fazer uma tese genérica? Como fazer uma tese genérica? Com expressões abertas. Contribui negativamente. Apresenta problemas. Traz obstáculos. Acontece por fatores históricos. Quando você já não traz de cara o que vai vir lá embaixo nos argumentos. Tese genérica. Lindo? Eu gosto dessa tese. Tenho uma segunda pra você. Vou passar o slide. Ó, agora nós estamos tratando da chamada tese binária. Esse bi aqui, óbvio que vai lembrar pra você, dois. A tese binária, ela é o diferente da tese genérica, sabe por quê? Porque você já traz, na tese, os dois pontos que vão ser trabalhados lá embaixo. Vamos ver como é que acontece isso. A publicidade infantil movimenta bilhões de dólares e é responsável por considerável aumento do número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. No Brasil, o debate sobre publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Tese. Nesse contexto, o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças pode trazer prejuízos físicos e psicológicos. Olha aqui o binarismo. Ponto um, prejuízos físicos da publicidade. Ponto dois, prejuízos psicológicos. Ponto um, vai ser o meu argumento um. Ponto dois, vai ser o meu argumento dois. Ponto dois, sabe para quem, fica em pé porque eu cansei, sabe para quem a gente indica essa tese binária? Para quem tem dificuldade em redação. Porque você já deixa claro, no caso, você já deixa claros os dois pontos. Você já trabalha ponto X, ponto Y e você não vai ficar pensando mais o que falar no texto, porque você traçou o seu raciocínio. Você traçou o caminho. Ela é bem legal. E para você que já tem prática de redação, é uma tese legal também, porque automaticamente, se você cumprir na ordem do raciocínio, se você discutir igualzinho que você apontou lá em cima, passa para o seu corretor a ideia de que, de fato, o seu texto está com um bom raciocínio, está coerente. Vamos ver mais um exemplo, ó. Cenas de pais constrangidos em lojas, em virtude do choro de crianças, cujos desejos não foram atendidos, são muito comuns em nosso cotidiano. Uma causa para tais episódios são as propagandas voltadas para o público infantil, que tem sido alvo de discussões entre vários setores da sociedade por seu poder de influência. Vamos para a tese? Então, nota-se que o problema se apresenta como uma falha na educação familiar e como uma ação desmedida do marketing empresarial. Olha aqui a nossa tese binária. Cala a boca! Eu marco aqui, ó. Falha na educação familiar. Primeiro argumento. A ação desmedida do marketing empresarial. Segundo argumento. Olha o percurso já preparadinho. Isso é a tese binária. Diferentemente daquela em que eu coloco o público da boa criança e tiro, essa aqui já fala, ó, vai ter isso e vai ter isso. Vem comigo. Siga o caminho para compreender o meu texto. Legal? Vocês perceberam que é claro que você vai usar estratégias de adição, porque eu estou somando duas ideias. E volto a dizer a observação que eu fiz no início da aula de tese, né? O conectivo. Aqui eu tenho um de continuidade, um de conclusão. No slide anterior, eu tinha um de oposição, um de conclusão. É o que eu te falei. Eu não posso falar o conectivo específico, porque sempre vai depender daquilo que você tiver escrito no seu texto. Tudo bem? Vamos para o nosso penúltimo tipo de tese? Agora é a tese proposta. Como o próprio nome diz, a tese proposta é aquela em que um tema de redação é dado e você já se posiciona falando o que tem que ser feito para solucionar esse problema. Ficou confuso? Acompanha comigo. Ó, a Revolução Técnico-Científica do século XX inaugurou a Era da Informação e possibilitou a divulgação de propagandas nos meios de comunicação, influenciando o consumo dos indivíduos de diferentes faixas etárias. Nesse contexto, a publicidade destinada ao público infantil é motivo de debates entre educadores e psicólogos no território nacional. Tese. Vamos anotar aqui, ó. Assim, a proibição parcial da divulgação de produtos para a criança é essencial para o maior controle dos pais e para o menor abuso de grandes empresas sobre os infantes. A opinião dessa pessoa é uma proposta. Ela diz o seguinte, proibir parcialmente a divulgação de produtos para as crianças é fundamental. Aí, lá nos argumentos, ela vai mostrar por que proibir é fundamental. Quem vai fazer isso? Como vai fazer isso? Aí é discussão para o restante do texto. Essa pessoa deu uma tese proposta. Belezinha? Vão ver mais uma? Em meio a uma sociedade globalizada, é evidente o crescimento dos recursos capazes de estimular a adesão ao consumo. Em meio a esse contexto, encontram-se as propagandas destinadas às crianças, que, por possuírem seu caráter em processo de formação, tornam-se alvos fáceis desses anunciantes. Tese. A regulamentação da publicidade infantil constitui, assim, um fator imprescindível, visando a preservação da integridade mental do público. Percebam, aí você diz, professor, não tem conectivo nessa tese, né? Deixa de ser doido. Tem sim. O assim, ele está entre vírgulas porque ele está deslocado. deslocado. Percebam que a tese, ela traz uma proposta porque ela diz que a regulamentação da publicidade é um fator imprescindível, é um fator importantíssimo. Uma tese proposta. Tudo bem. Volta a dizer, escolha o seu tipo de tese, veja aquela que você achar, que vai te dar segurança para discorrer sobre o assunto no restante do texto e vai embora na sua prática. Tá? Como bônus, eu deixei por último uma tese que ela é, como eu posso dizer, polêmica. Ela é polêmica porque tem corretor que gosta dela. Tem corretor que não gosta dela. E aí eu tenho algumas reflexões a fazer com vocês. é chamada tese pergunta. Vem comigo. É o nosso último slide. Ó. A tese pergunta é aquela em que o fechamento faz uma pergunta retórica, uma reflexão sobre o tema. Aí você diz, Wesley, não entendi. Vamos ver o exemplo. É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca vista antes. No entanto, opa, ao meu conectivozinho aqui, tendo em vista a idade desse público, surge a pergunta, as crianças estariam preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam? Aqui está a tese. A tese pergunta. Por que que existe dúvidas com relação a ela? Alguns corretores afirmam que devolver uma pergunta para a banca não necessariamente é posicionar-se. Então, você pode ter corretor que vai olhar para ela assim com os olhos meio tortos. Já outros corretores veem essa pergunta como uma pergunta retórica que vai ser respondida no decorrer do texto e que também funciona como uma bússola para indicar para o seu corretor o caminho que você vai trilhar, as ideias que você vai trabalhar lá embaixo, chegando à resposta ao final do texto. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não condeno e nem incentivo. Eu acho que vai depender da sua maturidade de escrita. Se você está começando agora, eu acho as outras estratégias bem melhores, bem menos polêmicas. E a gente também não sabe a visão do corretor, se ele é mais conservador no que diz respeito a isso, se ele é mais liberal no que diz respeito a isso. Eu acho que às vezes o arroz com feijão bem feito é muito melhor do que outra coisa que pode não ser bem vista. Eu quis fazer esse adendo porque muita gente usa esse tipo de tese e eu gostaria que vocês tivessem um pouquinho de cuidado. Tranquilo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, foi uma canjinha do que a gente está preparando, do que a gente ainda vai disponibilizar aqui no nosso canal. Por isso, eu digo para você se inscreva, nos siga lá no Instagram, no Facebook, porque nós estamos preparando conteúdo com qualidade para você. Beleza? Muito obrigado e não deixe de comentar no nosso vídeo. Até a próxima aula. Um abraço.